Oito horas, quarenta e três minutos, já estamos de volta com o TV Maninhos desta terça-feira, dia 12 de fevereiro. Eu vou chamar agora aqui com muito prazer, fico muito feliz de poder abrir espaço para esse movimento tão importante, o Geraldo Vasconcelos, ele que é coordenador do SOS Pinheiro. O Geraldo que está acompanhado, né Geraldo, quem que está com você? A Delayde e o Rinaldo. A Delayde e o Rinaldo também que está, fica aqui por favor, Geraldo, para a gente poder conversar, venha para cá por favor, também está com o microfone já, tudo certinho, muito bom dia, obrigado demais pela presença. Geraldo, queria começar essa nossa conversa, primeiro pedindo para você explicar para os nossos telespectadores, como é que está estruturado esse movimento, eu imagino aí que vocês têm muita pressa em ver tudo isso resolvido o mais rápido possível, né, bom dia. Bom dia, bom dia Mauro, bom dia telespectadores. O movimento SOS Pinheiro, ele está estruturado dentro de um, é uma estrutura muito simples, ele tem uma coordenação de comunicação, ele tem uma coordenação técnica, ele tem uma coordenação jurídica e ele tem uma coordenação de relações com a imprensa, que também faz parte da coordenação de comunicação. Então, ele atua em função de defender os direitos do morador do Pinheiro, né, esses direitos ele vai da questão social até a questão patrimonial e também um dos objetivos do movimento SOS é auxiliar o poder público naquilo que for necessário e que estiver ao alcance desse movimento. Muito bem, como é que você avalia hoje a postura do poder público em relação a tudo isso que a gente está vendo? Bom dia. O governador, ele tem, assim, na última reunião, ele tem se destacado bastante, tem se colocado à disposição, já fez uma visita ao nosso bairro. Então, assim, o governo, a nível de governador, nós, eu acho que eu, na minha opinião, assim, ele tem feito a parte dele, o dever de casa dele. E a prefeitura? A prefeitura, existe esse impasse, né, na questão desses cadastros que, assim, eles imperam e, assim, tem, hoje, na realidade de hoje, se eu não me engano, são 80, 80 pessoas, 80 famílias, só 80 pessoas estão se tendo direito, certo? Então, assim, a gente estava, assim, aí... Que receberam, né? Que receberam. E, não é, Jalão? 495 moradores estão na área vermelha, área de maior risco. Desses 495, apenas 80 já receberam o aluguel social. O que é que ocorre? O que é que o movimento SOS Primeiro, como é que ele analisa a questão do ente público municipal? A prefeitura. A prefeitura retardou demais todo o processo. O fenômeno ocorre em fevereiro e somente em dezembro, no dia 4, o prefeito decretou a situação de emergência. Então, em julho, houve um relatório. Esse relatório teve nove recomendações. Uma delas era estruturar a nossa defesa civil. Nossa defesa civil não foi estruturada durante todo esse tempo. Ela operava com oito pessoas. Então, ela não deu cabo, ela não respondeu as recomendações que a própria CPRM fez. E, agora, vai correr para tirar o atraso. Então, tudo que é feito, as prestas, termina não sendo feito com qualidade. Então, o que é que ocorre? Dinheiro tem na conta 2 milhões e 980 mil reais, mas cadê os cadastros para receberem? Então, houve um gap. Cadê o levantamento de vulnerabilidade social? Aquelas pessoas que têm questão de mobilidade em casa. Um cadeirante, um pai que está em cima de uma cama. Para quê? Para, na hora de um problema maior, o corpo de bombeiro poder chegar e resgatar aquela pessoa com maior facilidade. Priorizar. Então, nada disso foi feito no tempo hábil. As chuvas estão se aproximando e esses cadastros, esses levantamentos, possivelmente, não estejam concluídos. Diante de tudo isso que o Geraldo nos fala, aumenta ainda mais a importância do movimento. Com certeza. O nosso imóvel hoje é o imóvel dos mais afetados. Eu não saí ainda por forças maiores. A gente está realmente vivendo um momento de crise. Essa crise que assola o nosso país há alguns anos. E, assim, a minha dificuldade realmente é extrema. Eu tenho consciência que preciso sair por conta das rachaduras. Mas eu, assim, eu preciso muito que seja... Eu preciso muito desse aluguel social. Claro. Certo? Então, essa é a minha... São os nossos anseios. É o patrimônio que você construiu. Exatamente. A questão do patrimônio em si, né? O meu patrimônio, o nosso, que é de herdeiro. No ano de 2014, a minha mãe recebeu uma proposta e a incorporação de 10 apartamentos na época, né? E agora, a desvalorização está aí, as caras. É um absurdo, né? Eu queria saber quem vai se responsabilizar por isso, né? Quando? Porque essa inécia dessa situação que nós estamos vivendo, essa inécia de quem está administrando, é muito forte para a gente, para nós. Eu tenho uma criança de 10 anos, né? E vive lá dentro. O meu imóvel, a parte da copa, banheiro social, ele está totalmente destruído. Puxa vida. Geraldo, nós temos... Tivemos aqui na semana passada a presença de um técnico do Serviço Geológico do Brasil explicando como estava sendo feito o estudo, tudo isso. Alguém, de fato, dê um prazo para que vocês tenham uma resposta concreta do que, de fato, há ali? O prazo para o relatório final é para junho. Julho. Junho. 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 Em março, eles terminam o levantamento dos dados e farão um relatório parcial, né? Mas o relatório conclusivo está previsto para junho, nesse ano. Poderá não ser conclusivo? Poderá. Nada dos garantos que os técnicos da CPRM chegarão a uma conclusão. Eles estão se esforçando muito nesse sentido. O corpo técnico é um corpo qualificado, são abnegados e o movimento SOS deposita toda a confiança nesse corpo técnico. Nós não temos tido problema com a CPRM, exceto as questões de desarticulação de informação, que isso deve-se à própria desorganização entre as três defesas civis, a estadual, municipal e a federal, que não articula bem no momento que vai comunicar. Recentemente, o doutor Tales Sampaio comunicou que também a área amarela e a área laranja deverá evacuar o bairro com uma forte chuva e isso causou um certo tumulto lá no bairro, porque não houve a continuidade da informação. Por exemplo, como vamos sair? Não é que a população não queira sair e não entenda que tem que sair. Se há a possibilidade de ter um abalucismo mais forte, a população entende que tem que sair. Mas como é que ela vai sair? Aqueles que têm condições de sair, tudo bem, sairão com o seu carro, vai para a casa de um parente. E aqueles que não têm condições de sair, que não têm um veículo, que não têm condições de tirar um ente que está doente dentro de casa. Então, tem que ser dito a essa população qual é o aparato que vai fazer com que ele saia dali. E para onde ele vai? Quais as instalações vão receber essa pessoa? É no Exército? É uma barraca de campanha? É para um hospital? Para onde vão levar essas pessoas num momento desse? Então, a informação fica completa. Claro, eu acho importantíssimo isso que o Geraldo está colocando. Fica até um chamamento a você da Prefeitura, que acompanha o nosso programa, da Defesa Civil, que a gente sabe que vocês também estão aí acompanhando. Então, por favor, isso tem que ser feito para ontem. E eu queria também aproveitar a presença de vocês, agradecendo demais, pedir para vocês fazerem um convite a quem está acompanhando. E ainda não participa do movimento, acho fundamental aumentar esse coro. Afinal de contas, ali está a vida de vocês, o patrimônio de vocês e o futuro. O movimento, Moro, tem recebido diversas pessoas, inclusive pessoas fora do bairro. Sim. Nós, rapidamente, de novembro, o movimento foi constituído em novembro, dia 24 de novembro. Até hoje, tivemos um incremento muito grande de adeptos. Hoje, temos seis grupos de WhatsApp, cada um com 257 pessoas, rede social, pessoas de outro bairro sendo solidária à causa do Pinheiro. Então, o movimento SOS fez com que houvesse visibilidade para o Brasil, até, essa questão. Sim, o presidente se manifestou, inclusive. O presidente se manifestou, já saímos em rede nacional. Então, isso foi tudo depois do movimento SOS. Procuramos a Universidade Federal, procuramos o Ministério Público Estadual e o Federal, que tem nos apoiado imensamente, estão desempenhando um excelente papel. Mas também, a gente precisa dar tempo a essas autoridades para que elas entendam o contexto. Não é tão fácil. É um contexto complexo, porque tem a parte técnica e tem a parte social. Então, isso, uma está entrelaçada com a outra. Então, não é fácil para os procuradores, de uma hora para a outra, se deparar com essa situação. Procuramos o Tribunal de Justiça do Estado, fomos muito bem recebidos pelo presidente. Procuramos o governador, fomos muito bem recebidos pelo governador. Lamentavelmente, marcamos duas vezes com o nosso prefeito e o nosso prefeito desmarcou a reunião que teria lá no Tribunal de Justiça. Mas, puxa vida, alô, alô, Rui Palmeira, não precisa disso, né? Tem que deixar tudo muito claro, porque depois que o leite derramar, aí não tem mais jeito. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Contem sempre com o espaço aqui da TV Mara. A gente vai continuar, já estivemos lá ao vivo diversas vezes. Vamos continuar. E, olha, eu quero dizer uma coisa do fundo do meu coração. Tomara que a próxima vez seja para dizer que está tudo resolvido e que vocês recuperaram a paz para poder viver. Mauro, em nome dos moradores de Piero, nós é que agradecemos a oportunidade que vocês nos dão. Muito obrigado, obrigado demais. Obrigado também a nossa querida que está ali nos bastidores, né? É. Tá certo, obrigado demais. Gente, vamos fazer o seguinte, depois dessa entrevista esclarecedora, fica esse chamamento aí ao Poder Público. A gente vai para um rápido intervalo. Afinal de contas, já são 8 horas e 54 minutos. E ainda hoje tem a previsão do tempo e os pitacos do nosso querido Alexandre Lino. Eu volto já, já. E ainda hoje tem a previsão do tempo e os pitacos 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 do tempo e